Fluminense e Boca, vem aí um Brasil e Argentina, tá bom pra vocês? Tá apertado lá na direita, ó, mesmo assim sai tricotando, a torcida pede a aceleração do Gans. Golaça, a gente falava, o Corinthians joga bem, e joga bem mesmo. Marca do pênalti, tira a defesa, volta pro Ganso, dominou no peito, bateu pra fora. Gente, o jogo no Maracanã, bum, pra você que curta pra fazer o levantamento. Eu tô vendo Martinelli na primeira trave. Tração, podia até fazer o cruzamento, desistiu. Ganso agora sim a meia altura. Fica com ela dominada ainda, recebe de volta. Sozinho, é absurdo, vai lá, Google. Olha só, a bola pro Ganso, vai sair na cara do gol, Cássio. A bola parada, vem com a canhota, pra levantar na área, a batida é aberta. Podia chegar cruzando de primeira na primeira trave, disputa a Ganso, a bola fica viva. Parte da torcida agora, aplaudindo o Marcelo. Marcação dobrada pra cima dele, tá encaixada, tá brigando por Pedro. Bola no Ganso, de primeiro, já foi interceptado pelo Maicon. Contava de fora e não era autorizado. Bola, batida, escanteio na área, tira... Lima, tentou o passe... Vamos culminar o Cartola, não tem nada com isso, é um grande símbolo da... O Caetano deu o bote, vai voltar pro Ganso. Ganso, abre. Ganso, tenta um toque de letra. Vitória ainda é do Corinthians, toca a bola o Fluminense, tenta reagir. Renato Augusto. Pinou, levantou a cabeça, tá com o Ganso, na canhota, ajeita-se. É com ele, na canhota. Samuel Xavier tá pedindo, bora no cano, pra fazer a parede. Vai conquistando aqui no Maracanã. Felipe Augusto... Um jejum, é isso? Quebrando um tabu. Deixa eu ver o Fluminense. Bola esticada. Atenção, a área saiu contra o Fabio Santos. O passe do Ganso, sensacional no meio-campo, a área. Ganso, que passe importante pro Ganso. Cara do gol, tá aí ele pisando com a perna esquerda na bola, mais uma tacada de sinuca. Desistiu do cruzamento, ele toca atrás. Ganso, vai tentar atravessar, que bola... Acho que pode sair mais bom, sim. E do jeito que tá o jogo. Será? Nenhum. Música Música Legenda Adriana Zanotto